Olá galera que me acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube, pelo Whatsapp, pelas todas as minhas redes sociais. A dica de hoje é mais uma aula aí que a gente vai trazer acerca do cenário do direito administrativo. Toda atenção para o aspecto atinente à chamada responsabilidade civil do Estado. Então quando nós falarmos em responsabilidade civil do Estado, tome muito cuidado, porque é muito comum se falar o seguinte, que essa responsabilidade civil se envolve o Estado, que necessariamente ela é uma responsabilidade civil objetiva. Tome muito cuidado porque isso não é verdade. Quando a gente fala dessa responsabilidade civil, você precisa enxergar o seguinte grande resumo. Qual é a ideia que precisa estar na sua mente? Que quando nós vislumbrarmos atos comissivos, comissivos, nós estamos nos referindo a ações que forem praticadas pelo Estado e que gerou algum tipo de dano. Então, essas ações, esses atos comissivos que são ações, vão ensejar por parte ou em relação ao Estado a chamada responsabilidade civil objetiva. Por outro lado, se nós vislumbrarmos uma situação atinente aos chamados atos omissivos, ou seja, uma omissão, e esta omissão, como regra, ela está relacionada a dois grandes aspectos. Essas omissões, elas envolvem a ausência de prestação de um serviço, a ausência de prestação de serviço, como pode ser um cenário em que se vislumbre uma má prestação de serviço? Nestes casos, a chamada responsabilidade civil do Estado estará enquadrada como uma responsabilidade civil, atenção, ó, subjetiva. A responsabilidade civil, nesse caso, ela é subjetiva. E aqui, nós temos algumas teorias que servem para explicar esses tipos de responsabilidade. Quando nós pensamos em atos comissivos, responsabilidade civil objetiva, e aqui vai vigorar uma teoria. A teoria existente aqui é a teoria do risco administrativo. Nesta teoria do risco administrativo, nós temos as chamadas excludentes de responsabilidade. As excludentes de responsabilidade vai envolver dois grandes cenários. As excludentes de responsabilidade vai envolver, vai ser traçada, em um cenário que nós temos a chamada culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Não confundir com culpa concorrente, porque a culpa concorrente existe uma atenuação da responsabilidade, mas não existe uma exclusão. E nós temos ainda os casos, as situações envolvendo o chamado caso fortuito e a chamada força maior, justamente porque eles tiram o chamado nexo causal. Ou seja, o dano não foi proveniente da conduta do agente, ou seja, do Estado, mas sim decorrente de um evento, por exemplo, da natureza. Quando nós pensamos na responsabilidade civil subjetiva, atenção, o que a teoria que se verifica aqui é a chamada teoria da culpa administrativa. Aliás, a ideia de culpa nos remete à aferição de culpa, consequentemente, a uma responsabilidade civil subjetiva. Beleza, galera? Então, este é o cenário traçado para fins de responsabilização. Se você gostou dessa aula e você está aqui no Facebook, curta a aula, compartilhe com quem precisa dessa aula, com seus amigos, com seus, porque vai ajudá-los a alavancar a preparação. Se você está no YouTube, se inscreva no canal e compartilhe também com seus amigos. Queria lhe mostrar, evidenciar para você uma nova forma para que você possa acompanhar, se preparar de forma técnica para os seus estudos. Nós acabamos de lançar o chamado Novo Plano Aluno VIP. Olha que legal! Novo Plano Aluno VIP Semanal. Neste Novo Plano Aluno VIP Semanal, qual é a grande vantagem? Que você pode conhecer a ferramenta, você se torna assinante do meu site e tem acesso a todo o acervo digital durante aquela semana que você assinou. Não tem nenhum tipo de fidelização. E o melhor, você pode desfrutar de um acervo com direito constitucional, direito administrativo, lei 8.112, português, raciocínio lógico, informática, bem como as diversas legislações específicas. O que é que você precisa fazer? Basta você ir até o www.profalanvinicius.com e conhecer essa nova ferramenta, barra VIP. Beleza, galera? Quero estar ainda mais com você, juntos nessa caminhada. Beleza? É isso aí, galera! Estamos juntos! Rumor, 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 a aprovação! Valeu! Grande abraço!